Uma boa tarde a todos, cumprimentando o senhor presidente, cumprimento os demais membros da mesa, os demais vereadores também, e todos os funcionários, assessores que se fazem presente aqui no plenário. Cumprimento especial também aos munícipes que nos assistem pela transmissão, o meu muito boa tarde. Quero iniciar, vereadores, mais uma vez, reforçando, usando essa tribuna, para falar, conversar com a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo e Lazer, com o secretário Davi, com o gerente de turismo, o Luiz Gustavo, sobre a necessidade e a importância de a gente fazer o credenciamento e regularização dos ambulantes na pré-edição Miguel. Por que eu falo e volto nessa tribuna para falar desse assunto tão importante? Alguns moradores, após a minha falação na última sessão, empresários da região, me procuraram, porque justamente tudo aquilo que a gente imagina para potencializar o nosso turismo, a nossa cultura, a nossa economia, do Balneário de São Miguel, perpassa com certeza, para a gente criar critérios de credenciamento para os ambulantes. Não sei se os vereadores sabem, os ambulantes que ali ficam na temporada, obviamente, o objetivo de ganhar seu dinheiro, levar o seu pão de cada dia para suas famílias, mas o município, enquanto responsabilidade fiscal, a gente tem sim a obrigação de regularizar, até para que o município também arrecade a sua parte. Então, amanhã, às 10 horas de amanhã, está marcado uma ida, uma visita até a pré-edição Miguel. Convido os demais vereadores que quiserem se fazer presente. O secretário, o secretário Davi montou uma estrutura dentro da sua secretaria, que vai estar acompanhando, porque a gente não podemos deixar mais uma temporada se passar no nosso balneário. A única praia que a gente tem com a balneabilidade ainda boa para desfrutar, a gente não pode deixar esse espaço perpassar mais uma vez se a gente tem um atrativo. E junto a esse credenciamento dos ambulantes também, obviamente, a estrutura de esportes. Até já entrei com uma indicação nessa casa também para a gente ir solicitando a secretaria de esportes, que a gente vai lá e monte estruturas de quadras de vôos, beat tênis, para que as pessoas tenham a oportunidade de desfrutar desses esportes tão em alta e que, obviamente, promovam a saúde da população. Vereador João Luiz. Obrigado, vereador Lucas. Quero lhe parabenizar por trazer esse assunto. Tudo que regulariza, gera receita para o município é muito bem-vindo. Nada melhor do que esses municípios, esses ambulantes, trabalhar de uma forma correta, trabalhar tranquilo e poder vender os seus produtos e dar uma melhor qualidade para aquelas pessoas que estão ali vivenciando o verão na Praia de São Miguel. Eu fiz isso, nobre vereador, quando fui secretário da Receita, nós credenciamos os ambulantes, também criamos o credenciamento para os ambulantes em finados no cemitério. A lei já está pronta, é por decreto, é bem simples de fazer, já existe esse decreto lá para fazer para o ano corrente, não só na Praia de São Miguel, mas também os ambulantes em finados. Então, isso já existe, mas tem que ser feito muito bem lembrado pelo nobre vereador e, com certeza, quanto mais legalidade se dá ao cidadão, melhor vai ser o atendimento, porque ele vai prestar o melhor serviço com fiscalização. Obrigado e mais uma vez, parabéns. Obrigado, vereador. Vereador, dê alguma palavra? Obrigada, vereador. É bem lembrado, é importantíssimo, essas leis existem, só tem que o executivo tem que realmente colocá-las em prática. São decretos que podem, inclusive, não somente para as praias, mas também para o carnaval, se voltarem a existir, para as festas do município, como o vereador João Luiz também falou para o finados. Enfim, para realmente deixar o ambulante, diante de tantas situações que a gente está vendo aí, que estão sacaneando com ambulantes, as fiscalizações de outros municípios, é claro, para que isso não aconteça no nosso município, que eles trabalhem regularmente e que gerem, obviamente, recursos para o município. Além das quadras, que a gente sempre tem falado aqui também, você sabe o quanto a gente luta por isso também, eu quero aqui até registrar que eu vou refazer, quem sabe com esse governo a gente tenha sucesso, refazer o pedido de uma rampa para a pessoa com deficiência poder chegar até o mar, vou refazer esse pedido, e também refazer o pedido dos passeios de escuna, é um projeto muito bacana, já há alguns anos eu havia sido procurada pelo empresário, ele já colocou em outras praias e no município de Iguaçu não, e é bem interessante para o turismo, queria até compartilhar isso e pedir até o apoio, obviamente, porque isso é para o município, e essas quadras também de esporte, não somente as quadras, bem como potencializar. O povo está sedento da prática esportiva, quem sabe tenhamos em 34 edições de Jogos de Verão, vereador-presidente, quem sabe a gente tenha o melhor Jogos de Verão, com a maior participação da população. Obrigada. Pela doximia, com a parte. Parabéns, vereador, obrigado pela parte, parabéns por levantar essa situação, com o secretário Davi, a Praia de São Miguel ali, vocês podem ter certeza que esse verão vai estar lotada, com certeza que esses ambulantes não vão só atender nós, que vamos estar presente nessa praia, mas vão atender as suas famílias ganhando a sua renda ali. Parabéns por isso, levantar isso aí, e com certeza nós vamos estar lá amanhã. E eu também já toco no coração de todos esses vereadores aqui, nós temos que correr com a executiva também, com o nosso prefeito, para fazer o engordamento dessa praia. Lá, vocês sabem que lá está... Tem muitos moradores que têm em casa lá, e a praia está invadindo, a água está derrubando, todos os municípios estão engordando a praia. Por que o Iguaçu não pode engordar a praia, vereadores? É só fazer um projeto, e atrás tem projeto e vai ter dinheiro, isso você pode ter certeza. Nós temos que engordar a Praia de São Miguel, nós vereadores e o município, juntamente com o prefeito. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador presidente. Obrigado pela parte, vereador Lucas. Esperamos para colaborar. Não só sobre os ambulantes, mas também a Praia de São Miguel, aquela ponte que caiu ali entre o Bucaneiros e o Sombreiro, ontem ainda passei por lá, as crianças passam por dentro da água, mas os idosos que almoçam, às vezes, querem dar uma caminhada de uma praia para a outra, de um lado para o outro. Eu acho que até o secretário Marcelo, estava falando com ele agora há pouco, que ele está nos acompanhando na sessão, que priorize isso. Eu já cobrei do prefeito de São Miguel também. O nosso trapista está precisando de uma reforma urgente, se não me engano, foi o vereador João Luiz, ou a vereadora Salete, que tocou no assunto também. Aquele estacionamento, a vereadora Salete, ali onde eu tenho a minha casa, antes do viaduto ali, que todo ano espere que esse ano a polícia rodoviária não comece a multar. A partir de novembro, eles começam a canetear todo mundo que estaciona ali. Acho que foi a sua excelência que deu a ideia de fazer aquele estacionamento, tipo baia. É uma saída, ajuda, vai ajudar, sim. Mas espero não ter, porque todo ano, eu e o ex-prefeito Ramon, e até mesmo, acho que o Wilson foi algumas vezes também, todo ano nessa época, nós tínhamos que ir lá na Polícia Rodoviária Federal, lá no centro, para pedir para ele usar o bom senso, não multar. Porque às vezes, pô, vai aquele morador humilde que sai lá do interior para tomar um banho de marco e a sua família chega ali, quando sai do mar, está o seu carro multado ali naquele estacionamento que não tem onde botar o carro. E várias essas coisas, não é só os ambulantes, não. A areia, concordo com a costumia, tem que fazer projetos. É uma coisa dociosa, mas se não der o pontapé inicial, nunca vai sair, concordo. A maré subiu assustadoramente ali em São Miguel. Ali onde eu tenho, a minha família tem casa ali, ainda tem uma faixa de areia boa, mas lá na crua, lá para cima, lá, mesmo que a maré é baixa, ela está batendo nos muros das casas. Eu acho que é uma coisa da natureza, mas dificilmente aquela crua que tinha ali onde era feito os jogos de verão, vereador, quase praticamente não existe mais. Então, acho que tem que pensar nisso tudo. Obrigado, vereador. Mais uma vez, obrigado a todos os vereadores que contribuíram. Obviamente, a gente sabe que a dificuldade existe, mas a gente não pode deixar de pensar. E quem sabe, pensar principalmente agora, como já está em cima, no básico, para que aconteça. Quem sabe, a instalação das quadras, o credenciamento dos ambulantes, para fomentar o comércio. E, principalmente, a gente sabe que quem frequenta a Praia de São Miguel, geralmente, é o público de Bigossu, é o cidadão de Bigossu, que muitas vezes não tem condições de uma praia ir um pouco mais longe, e também não vai ter condições financeiras, consequentemente, para se alimentar em um restaurante de praia. E quem sabe, com esse credenciamento dessas barracas, ali, ele tenha condições, obviamente, de buscar ali alimentação para a sua família. Dando sequência, eu quero também aproveitar a oportunidade, antes de pedir, obviamente, de elogiar, agradecer, reconhecer todo o trabalho da Secretaria de Infraestrutura do município, que vem acontecendo por todos os bairros da nossa cidade. Porém, enquanto vereador, direito que nos assiste, a gente é obrigado a vir aqui, reivindicar, cobrar, até porque a gente sabe que, infelizmente, esse ano a gente teve diversas dificuldades, a chuva, a cada três meses chovendo, e acabando atrasando o trabalho, principalmente da cidade de infraestrutura, principalmente para o interior da cidade, e para o norte da cidade, onde as ruas, na sua maioria, ainda não são pavimentadas. Então, venho aqui pedir ao secretário Marcelo, ao prefeito Salmi, obviamente, eu sei que eles vêm dando atenção para a nossa região, vêm atendendo o pedido, mas que a gente busque, juntos, alternativas para acelerar o serviço da infraestrutura. Então, o loteamento de Pacaraí, em Tijuquinhas, que tem quatro ruas no loteamento, a gente precisa urgentemente passar a patroa, máquina, tem na família Miranda, na família Cardoso, uma pedra que, de tanto cavar, vai baixando com a patroa, com a retro, ali o baixar não é mais o recomendado, ali a gente tem que quebrar aquela pedra, ver outra alternativa, e acaba que no morro, para fazer, para altear a estrada, o vereador Douglas, que conhece, o vereador Sandro, dessa região, sabe que é difícil, mas aí fica o meu pedido a toda a Secretaria de Infraestrutura que mobilize e que conte com essa Câmara para que a gente possa traçar metas, para que a gente dê conta, principalmente agora no verão, onde o mato está crescendo, com mais frequência, para que a gente possa resolver esse serviço à nossa sociedade. E, por fim, quero aqui compartilhar com os vereadores a alegria, hoje tomei a minha segunda dose da vacina, e ao estacionar o meu carro na UBS de Tijuquinhas, já vi a equipe da Construtora Moinho iniciando o trabalho da área de lazer, que é uma doação da empresa para o município, e com muita alegria e com muita honra que a gente vai conseguir nomear aquela praça com o nome da dona Sueli, que já fez, o vereador Cristian já tinha pedido a parte, com certeza a dona Sueli, para quem o conhece, o trabalho magnífico que ela já realizou, junto ao ex-secretário Afonsinho, e todos os diretores ali, funcionários da Sol à época, então vai ser muito bem recepcionada, com muito carinho e muito amor, a praça em nome da dona Sueli, em memória. Vereador Cristian. Vereador Lucas, parabéns pela atitude. Quem conheceu e pôde acompanhar o trabalho que a dona Sueli desenvolveu na Secretaria de Esportes, junto com Afonsinho, Mados, foram os melhores tempos que já vivemos no esporte do município até hoje, e a dona Sueli, ela sempre foi uma pessoa muito aguerrida, muito dedicada, inteligente, competente, e, acima de tudo, uma pessoa muito humana, que sempre pensou no próximo, e teve a oportunidade de dar um show enquanto estava naquela secretaria, que tanto cuidou das áreas de mazer e do mazer das nossas pessoas. Parabéns pelo contato de ter conseguido essa doação com a empresa, e o parabéns, mais uma vez, por uma ideia de nomear a dona Sueli, sendo homenageada com essa praça. Obrigado, vereador, pela falação. Só para finalizar, senhor presidente, não poderia aqui deixar de agradecer e parabenizar, de fato, a obra foi uma doação da construtora Moinho, no qual eu já agradeço a todos os proprietários, que são sócios, e dizer que ali, de fato, foi uma parceria público-privada, porque a elaboração do projeto foi com a construtora, mas eles escutaram os professores, os diretores do CEI Dona Lili, conversaram com os moradores para entender primeiro qual era a necessidade da região, o que era para ser feito, e, com base nisso, montaram um projeto que agora se inicia, e, em breve, com certeza, a gente vai estar na inauguração e conto com a participação de todos. Muito obrigado e fiquem com Deus.